É o Miguelzinho Quando eu te dei amor Você não valorizou Tá faltando vergonha na sua cara Esse papo de saudade eu conheço muito bem Você se arrepende e depois vem Não é do jeito que cê quer Não é do jeito que cê gosta Coração não aguenta as pancadas Ele não é feito de rocha Aceita de uma vez Que a gente não tem volta Você pode ter o corpo que meu corpo quer Você pode ter a boquinha doce de mel Mas do que adianta se tu não é fiel E você pode ter o corpo que meu corpo quer Você pode ter a boquinha doce de mel Mas do que adianta se tu não é fiel Não é fiel Agora Daniel, essa é pra você hein É o Miguel Souza falando de amor Quando eu te dei amor Você não valorizou Você não valorizou Tá faltando vergonha na sua cara Esse papo de saudade eu conheço muito bem Você se arrepende e depois vem Não é do jeito que cê quer Não é do jeito que cê gosta Coração não aguenta as pancadas Ele não é feito de rocha Aceita de uma vez Que a gente não tem volta Você pode ter o corpo que meu corpo quer Você pode ter a boquinha doce de mel Mas do que adianta se tu não é fiel E você pode ter o corpo que meu corpo quer Você pode ter a boquinha doce de mel Mas do que adianta se tu não é fiel Não é fiel É pra sofrer com Miguelzinho É isso que eu vou sentir Toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu for sofrer assim Eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até tá bem Mas eu não, eu não Eu faço tudo o que tiver que fazer Pra te ter de volta Pra amar você Pra amar você Olha aqui morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta O teu amor Me traz de volta O teu amor Me traz de volta O teu amor O supermercado vem estar É isso que eu vou sentir Toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu for sofrer assim Eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até tá bem Mas eu não, eu não Eu faço tudo o que tiver que fazer Pra te ter de volta Pra amar você Pra amar você Olha aqui morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta Me traz de volta Me traz de volta O teu amor Olha aqui morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta O teu amor Me traz de volta O teu amor Me traz de volta Olha aqui morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta O teu amor Me traz de volta O teu amor O teu amor É um Vigauzinho apaixonado Israel Saúde, aqui é qualidade Essa é mais uma do DJ É um Vigauzinho Só você Pro meu coração querer Já me envolvi com muitas, mas não consigo te esquecer O seu abraço é só você que tem O seu beijo é só você que tem Volta, bebê, volta, nenê Se não for você, então vai ser Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, nenê Se não for você, então vai ser Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, nenê Se não for você, então vai ser Da mídia Da mídia Da mídia Marque digital Alô, meu parceiro Douglas É um Vigauzinho Eu tô com saudade Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, nenê Se não for você, então vai ser Se é Miguel Souza pra vocês Vitinho Produção Luma diferente Essa aqui é mais uma O meu parceiro O meu parceiro é o Natozinho Hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina, perdi uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Sei que no final vou ficar bem Com você ou sem Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você ou sem Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Israel de Boiaçais Com você ou sem Com você ou sem Puxo o fórum e o Ed Meu sanfoneiro diferente Hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina, perdi uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Sei que no final vou ficar bem Com você ou sem Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você ou sem Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você ou sem Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você ou sem Com você ou sem Se é Miguelzinho, hein Supermercado, bem-estar O melhor da região Alô, Mário e Fernandes Respeita a música, hein Eu sei que falei que era forte E que não ia sentir ciúmes dele com você Mas sempre que eu vejo seus stories Feliz com ele É um motivo a mais pra eu beber Eu tô querendo outra posição E nem tô falando de colchão E agora minha agonia é Esperar ele errar Pra você me amar Na rua, em casa ou em qualquer lugar Israel, saúde Aqui é qualidade Eu sei que falei que era forte E que não ia sentir ciúmes dele com você Mas sempre que eu vejo seus stories Feliz com ele É um motivo a mais pra eu beber Eu tô querendo outra posição E nem tô falando de colchão E agora minha agonia é Esperar ele errar Pra você me amar E agora minha agonia é Esperar ele errar Esperar ele errar Pra você me amar Na rua, em casa ou em qualquer lugar O Miguelzinho chegou, viu? Carinha de bebezinha Carinha de bebezinha Qualquer um em meu lugar caía Não tinha como não se enganar Não tinha como não se apaixonar O eu te amo foi a isca A sua cama foi a armadilha Acreditei no seu bom dia coração Não sabia que era só mais um Na sua lista de transmissão Israel, saúde Aqui é qualidade Você me iludiu Caia apaixonado jogando aos seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Olha, você me enganou Você me iludiu Caia apaixonado jogando aos seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Carinha de bebezinha Qualquer um em meu lugar caía Não tinha como não se enganar Não tinha como não se apaixonar O eu te amo foi a isca A sua cama foi a armadilha Acreditei no seu bom dia coração Não sabia que era só mais um Na sua lista de transmissão Você me enganou Você me iludiu Caia apaixonado jogando aos seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Você me enganou Você me iludiu Caia apaixonado jogando aos seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Olha, você me enganou Você me iludiu Caia apaixonado jogando aos seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Vai Você é swing Você é Miguel Souza É o swing do Miguel Ela encostou no bailão Trouxe um bolo pra nós dois fumar E eu com aquele lança na mão Avistei a vítima que vou machucar Ela encostou no bailão Trouxe um bolo pra nós dois fumar E eu com aquele lança na mão Avistei a vítima que vou machucar Espirro lança Espirro lança Que a cachorrada vai rolar Espirro lança Quem tá afim de dançar Espirro lança Que no paredão vai tocar Espirro lança Espirro lança Espirro lança Quem tá afim de dançar Ela encostou no bailão Trouxe um bolo pra nós dois fumar E eu com aquele lança E eu com aquele lança na mão Avistei a vítima que vou machucar Espirro lança Espirro lança Que a cachorrada vai rolar Espirro lança Quem tá afim de dançar Vai, Espirro lança Que no paredão vai tocar Espirro lança Quem tá afim de dançar Espirro lança Espirro lança E eu com aquele lança Obrigado.